Dez minutos, não sai daí, porque... Não desligue seu rádio, porque agora vamos aí ouvir uma reflexão poderosa da Palavra de Deus com o nosso irmão Ricardo. Saúde a todos com a paz do Senhor, mais uma vez. Quero deixar uma rápida palavra aqui. No livro de Lucas, capítulo 19, que fala sobre Isaqueu. Mandar também um alô para minha mãe, minha família, minha esposa, minha cunhada e todos aqueles que estão escutando agora. E também meu pai, meus irmãos, Isaac, Lila, Rafael. Diz aqui no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Versículo 4. Diz assim, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Isaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Então a Bíblia diz aqui, no versículo 1º, no versículo 2º, que quem era Isaqueu? Era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de imposto daquele tempo. Cobrador de imposto era visto como ladrão, era visto como um político corrupto. Eles eram vistos como pessoas que eram traidores dos judeus, porque cobravam 40% para Roma e cobravam a mais para eles, além do que eles precisavam, porque eles tinham essa autoridade dos romanos. Então, por isso que Isaqueu era rico. E a Bíblia diz que ele era chefe e ele procurava ver quem era Jesus. O interessante é que no capítulo 18 de Lucas, diz que Jesus ia passando por Jericó e estava um cego. E o cego ouviu a multidão e perguntou o que era aquilo. E ele foi em direção a Jesus. Aí a gente vê que o cego tinha uma necessidade à vista, né? Ele queria ver, claro. Ele tinha necessidade de ir à vista, mas Isaqueu não tinha necessidade. Ele era rico, ele era um chefe. Qual é a necessidade de um chefe de se humilhar e procurar um homem desconhecido que estava fazendo milagres por aí, mas até então ele estava sendo odiado por metade do povo. O povo pobre gostava dele, mas os fariseus tinham raiva, tinham inveja de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que no capítulo 18 de Lucas, Jesus conversou com o jovem rico. Ele conversou com o jovem rico. O jovem rico não quis abandonar suas riquezas. Ele ficou triste quando Jesus disse a ele, pegue suas riquezas, divida com os pobres. Jesus não disse nem para ele abandonar tudo. Ele disse assim, reparte com os pobres. Mas ele ficou triste. E diz a Bíblia que Jericó, glória a Deus, era uma cidade que tinha uma certa riqueza naquele lugar. Tinha um bálsamo que se vendia ali, que atraía muita gente. Era um lugar de muito comércio, um lugar de movimento. E Jericó estava ali abrigando tanto a história do cego, tanto a história de Zaqueu. Porque quando Jesus estava passando por Jericó, o cego veio até Jesus. Quando ele entrou em Jericó, ele encontrou Zaqueu. E a Bíblia diz que entrando ele em Jericó, ia passando. E Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Só que a necessidade dele não estava vista. A gente percebe que a necessidade dele era na alma. A gente percebe que a necessidade dele era o Espírito. Ele não era pobre, não tinha necessidade de comida. Não tinha necessidade de uma cura, igual o Namã. Ele não tinha necessidade de uma cura, igual o cego. Mas a necessidade dele era na alma. Muitas vezes a gente está precisando, nós estamos precisando de uma cura na nossa alma. De uma palavra que salva. De uma palavra para levantar. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que Elias era um homem de fogo. Era um homem que orava e Deus mandava fogo. Era um homem que orava e Deus respondia. Deus fechou o céu. Ele orou de novo. Deus abriu o céu com a chuva. Era um homem de poder, mas de repente, do nada, ele se joga debaixo de um carvalho. Ele se joga embaixo de um pé de zimbro. E disse, eu quero morrer. Eu quero morrer. Por quê? Por causa de uma ameaça só quis parar aquele homem. Uma ameaça quis parar aquele homem. Imagine só, nós somos de carne e osso. A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. E às vezes nós queremos parar por causa de ameaças. Às vezes nós queremos parar por causa de alguma coisa. Alguma palavra. Alguém que se põe no caminho. Glória a Deus. A gente vê a história também de Ezequias. Ele ficou triste. Senhor, esse rei aqui, como é que é? Deus ou Isaías disse, ele nem vai colocar tranqueira. E nem vai colocar os pés nessa cidade. Aleluia. Porque é Deus que nos defende. Quando o inimigo se levanta, a Bíblia diz, pode vir o inimigo como corrente de águas. Mas o Senhor avorará contra ele a sua bandeira. Glória a Deus. Então a gente vê que Deus, ele sempre está conosco. Quando a gente procura ele. Isaías procurou ver quem era Jesus. Ele fez uma força tremenda. Ele subiu no pé de árvore. E diz a Bíblia que ele era de pequena estatura. E ele não conseguia ver por causa da multidão. Às vezes alguém quer se pôr no nosso caminho. Às vezes uma multidão está na nossa frente. Às vezes a gente só enxerga a multidão. Só enxerga o problema. Mas quando olhamos além da multidão, nós podemos ver que Jesus, ele vai passar. Ele está passando. Aí a gente pega e faz um esforço. Isaías fez um esforço. Subiu na figueira. E quando Jesus passou, ele disse, agora desce meu querido. Agora desça que hoje eu vou na sua casa. Aleluia. Ele disse, você fez a sua parte. Agora eu faço a minha. Foi isso que Jesus estava dizendo. Você fez a sua parte. Você subiu. Agora desça. Se aquieta e espere que eu vou chegar. E quando Jesus chegou. Diz a Bíblia que o povo que tinha ele como um ladrão, como um traidor, disseram, eles murmuraram. Versículo 7. Todos vendo isso, murmuraram. Disseram que Jesus estava na casa de um pecador. Mas só que esse povo, talvez eles estavam lá atrás. Ou não. No capítulo 9 de Mateus. Que diz assim, versículo 9. Que Jesus ia passando e viu na alfândega um homem chamado Mateus. E ele era publicano também. A alfândega era a repartição pública daquele tempo. Onde se cobrava o direito de entrada e saída de mercadorias. Ou seja, os impostos dos objetos. Das mercadorias. E Jesus disse, vem me segue. E ele foi. E ele foi na casa de Mateus. Chamado Levi. E quando chegou lá, chegou publicando os pecadores. Muitas vezes, alguém não quer se juntar com algumas pessoas que nós temos coragem de ir lá e pregar. Aí fica criticando. Fica dizendo, por que se juntar com esse povo? Para que? Esse povo não tem futuro, não. Às vezes o povo olha assim. Ah, não tem futuro, não. Não é um publicano, não é um pecador. Mas só que Jesus, quando ele olha, ele olha diferente. Ele olha para o coração. Ele olha com aquele olhar do futuro. Já vendo você transformado. Porque Deus, ele pode transformar. Deus, ele pode transformar. Zaqueu teve a oportunidade certa. E no versículo 6 diz assim. E apressando ele, desceu e recebeu Jesus em sua casa. Se você, nessa tarde, está ouvindo, nessa noite, que está ouvindo a pregação, ainda não tem Jesus na sua vida. Faça igual a Zaqueu. Se apresse e receba ele. Porque o tempo, os fins dos tempos estão aqui, estão chegando. E Jesus está voltando a qualquer momento. Você tem que receber ele na sua casa. Você tem que receber. E quando você receber ele, dizer, eu quero, esse Jesus dos crentes, eu quero servir a Deus de coração. Deus, ele vai mudar a tua vida. Ele vai transformar a tua história. Ele vai mudar. O povo vai olhar para você e vai dizer, igual a João capítulo 9. Será que é ele? E outros vão dizer, parece com ele. E você vai dizer, sou eu, aquele cego. Deus, ele vai curar você. A Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento do povo. Para que não vejam a glória de Deus. Para que não respondesse o entendimento da palavra. Porque a Bíblia tem poder e Deus, ele revela. Ele fala através da sua palavra. Talvez você esteja igual a Zaqueu. Procurando ver quem é Jesus. Mas bota tanta barreira no seu caminho. Você mesmo coloca a barreira no seu caminho. Não, irmão. Mas eu tenho minhas amizades. Mas eu tenho aqueles meus costumes. Eu gosto de passear. Eu gosto. Mas Deus, ele quer transformar a tua vida. Deus, ele não vai tirar tudo. Pode ver. Ele chegou para o jovem rico e disse, reparta os teus bens. Ele não estava dizendo para ele repartir tudo o que ele tinha. Ele estava dizendo, agora faça a minha vontade. Você quer ter as suas coisas? Eu vou lhe ensinar a ter as suas coisas. Mas faça a minha vontade. Foi isso que ele estava dizendo. Então, Zaqueu, quando Jesus foi na casa de Zaqueu, ele se arrependeu e disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver. Ou seja, ele confessou lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim, o que encobre o seu pecado nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, que nessa noite você possa confessar a Jesus como seu salvador. Você possa confessar a ele a sua falha, o seu erro. Todos nós pecamos, mas temos um advogado para com o Pai. É Jesus Cristo, chamado também o justo. Deus, ele intercede por nós. Jesus intercede por nós. Ele só quer ouvir de nós. O que precisamos dizer a ele. O que nós realmente queremos. Ele pergunta nessa noite, o que queres que eu te faça? Deus, ele pode tudo. Se você crê, meu irmão, se você crê, minha irmã, diga para ele, confesse para ele. Confesse, abra o seu coração. Diga para Deus que ele vai te ouvir. Ele vai entrar na sua casa. E ele vai fazer mudança. Ele vai fazer milagre. Ele vai transformar. Ele disse para Isaqueu, hoje chegou a salvação a esta casa. Porque você também é um filho de Abraão. Você não está perdido no mundo. Você é filho de Deus. Você é filho do Eterno. Você também tem promessa da parte do Senhor. E Deus, ele vai cumprir. Deus, ele vai chegar. Ele chegou na vida de Isaqueu. Glória a Deus. E Isaqueu disse, Senhor, eu vou devolver. Se eu rouber alguém, eu vou devolver. É claro que ele tinha feito alguma coisa. Mas não diretamente. Porque sendo um chefe, ele talvez tenha recebido propina dos outros. Talvez tenha aceitado muito roubo. Mas ele disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. E Jesus disse, a salvação vai chegar na tua casa, meu amigo. A salvação está chegando na sua casa nessa noite. Que você possa aceitar Jesus de todo o seu coração. E entregar a sua vida pra ele. E glória a Deus. Nós vamos orar por você. Se alguém deseja entregar a vida a Jesus. Que faça uma ligação. Que mande uma mensagem. Nós vamos orar por você. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém? Legenda Adriana Zanotto 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 Talvez você possa ser conhecido de outra forma pela sociedade, mas quando você passa a entregar sua vida a Cristo, a Deus, eles vão te reconhecer ou te conhecer de outra maneira, de outra forma. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto